Logo, chegando nessa proximidade aqui, olhei para a minha esquerda aqui e vi o corpo. Fiquei em dúvida se era um boneco ou se era uma criança. O trabalhador parou o veículo e foi até o outro lado da pista. O que Valdécio tinha visto era o pequeno Benjamin, de seis anos. Onde exatamente ele estava, Valdécio? Aqui é porque desmanchou o entulho, né? Tinha um entulho aqui? Tinha. Portanto, o Benjamin falou que era a montanha. Ele estava deitado nesse local aqui. Aqui? Aqui, nesse local. Mas como? As pernas dele estavam onde? Para cá. Para cá, sim. Para cá. Ele deitado, dessa forma assim, com os olhos fechados. Ele de bermudinha jeans, camisetinha, o óculos aqui na gola da camisa. Aí foi onde eu peguei nele e ele estava muito frio, né? Uns pés em meio roxo e as mãos muito geladas. Branca, branca, branca. Aí eu fiz oi. Aí ele foi e na hora que ele abriu os olhos, sentou e cruzou as pernas e as mãos e os braços. E qual foi a primeira coisa que ele te falou? Aí ele falou que caiu ali. Caiu ali, tio. Caiu ali. Aí ele falou que passou a noite inteira querendo escalar a montanha, né? Que é esse entulho de asfalto aí. Ele disse que conseguiu chegar na noite até a beira da rodovia. Na noite. Ele disse, ó, tio, eu cheguei ontem a noite aqui. O buraco era esta vala onde o carro da família caiu. Com a indicação do menino, Valdécio começou a andar pelo lugar. Foi quando encontrou, em meio à vegetação, pedaços do carro. Fiquei de frente para frente do carro. E chegou aqui, o que você fez? Aí eu comecei a falar, perguntar, tem alguém aí? Responda, seu filho está na chuva. Aí ninguém respondeu, balancei o carro. Aí voltei, subi aqui em cima do barranco e continuo a falar de novo. Tem alguém aí? Responda, seu filho está na chuva. Nada de responder. Aí eu desci aqui, aproximei do carro. Aí quando eu vi que os corpos já estavam lá. Foi Valdécio quem fez o vídeo do garoto logo que ele foi encontrado. Pois é, ele mora onde? Ele mora em Araguari? Não. Mora ali no Porto Alegre, na fazenda? Não sei. Você não sabe onde você mora? Não. Aí eu comecei a conversar com ele, foi na hora que eu fiz o pequeno vídeo. Aí depois eu não dei conta mais. Emocionei com ele. Aí comecei a chorar, abracei ele, ele me abraçou. A vala onde o carro caiu tem aproximadamente 3 metros de profundidade. O pequeno Benjamin teve que escalar todo este paredão de barro até conseguir chegar aqui no alto e pedir socorro. Ele estava descalço, sentia frio e perguntava pelo irmão. Ele só perguntou pelo irmão dele. Ele disse, eu tenho que procurar, o tio vai procurar o seu irmão. Hoje, ao voltar ao lugar, Valdécio se emociona quando lembra da conversa com Benjamin. Eu gritei muito pela minha mãe, meu pai. Mas minha mãe e meu pai não escutavam. Aí eu fiquei aqui, tio. Fiquei aqui, choveu e eu não consegui sair daqui. Só eu chamava meu pai e minha mãe. E ele não escutava. É de emocionar, né? Cortar o coração. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.